Os poderes cobram uma posição urgente do governo do Estado sobre os repasses que estão atrasados. Eles lembram que com a chegada dos 500 milhões do FEX liberados pelo governo federal, é necessário que o problema, pelo menos, comece a ser solucionado. O volume total dessa dívida estaria ultrapassando 600 milhões de reais. E até o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que é um dos principais aliados do governador Pedro Taques, critica a falta de maiores explicações do Poder Executivo sobre os pagamentos atrasados. Para o Poder Legislativo, a conta em atraso supera 120 milhões de reais. Para Eduardo Botelho, o momento exige bom senso e uma negociação transparente com os chefes dos poderes sobre os valores atrasados do Duodécimo. Em resumo, o que todos estão querendo é uma posição clara, uma programação financeira de como o governo estadual pretende pagar o que está devendo. E cobrança é o que não falta. Os prefeitos também estão impacientes e reclamando bastante. O que vão receber do FEX, os 25%, que são destinados aos municípios, irão permitir colocar em dia a situação dos servidores até o final do ano. Mas vão restar outras dívidas. Na semana que vem, começa o último ano do atual governo. E a tendência natural é que o tom das cobranças se eleve ainda mais. O fato é que a crise continua grande, mas o cobertor é pequeno. E 2018 vai começar com muita esperança, só que com pouco dinheiro.